Jesus Cristo é muito importante para diversas religiões, não só para o cristianismo. O islamismo, por exemplo, tem Jesus como grande profeta. Os próprios judeus, eles não creem no Jesus como filho de Deus, mas como alguém importante que trouxe uma mensagem de amor. Eu assisti uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, que fala sobre a existência de Jesus. O Jesus histórico, o Jesus nazareno, o Jesus religioso, o Jesus do dia a dia e tudo mais. Achei muito interessante. Por quê? Porque você pode até não crer em Jesus, mas os ensinamentos de Jesus são importantes para a nossa sociedade. Seja no relacionamento, na cidadania, no bom convívio. Convido que vocês cliquem na descrição dessa postagem e tem um link para o meu blog com o vídeo do Cortella. Eu gostei demais. Você vai gostar também. Até mais.